A gente não vai chegar lá, a gente não vai sair do... O senhor quer acabar com o desemprego, é sair eu e você, nós acabamos com esse desemprego. O nosso país passou... É que você acaba o desemprego do Brasil, mas eu não... O meu presidente, não precisa de verba municipal, não precisa de verba estadual. Explica para alguém isso aí, você está todo dia aqui falando que acaba com o desemprego. Eu sei, mas eu preciso conversar com o senhor para o senhor ver como é que é o plano de agosto. Não dá para conversar com o senhor, mas dá para conversar com o senhor. O trabalho da gente, a gente tem uma vida trabalhando... E todo mundo vir aqui, quiser falar comigo, eu vou ficar, vou botar o escritório, botar a escrivaninha aqui, entendeu? Com quem que eu falo? Com quem? Eu falo, depois eu falo com o senhor. Tudo bem? Obrigada.